Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal TV Católico Oficial. O santo de hoje comemoramos no dia 27 de novembro Nossa Senhora das Graças e a Medalha Milagrosa. Dogma de Fé Origens A devoção à Nossa Senhora da Graça teve início em 1830, com as aparições da Virgem Maria, a piedosa e humilde Santa Catarina Labore, na época freira do Convento das Filhas da Caridade. Ao todo, foram três aparições que aconteceram no Convento das Filhas da Caridade. São Vicente de Paulo, em Paris, na França. Primeira aparição A primeira aparição aconteceu na noite do dia 18 para o dia 19 de julho de 1930, 1830, onde Nossa Senhora revela à Santa Catarina grandes calamidades e perseguições que aconteceriam na França. Segunda aparição A segunda aparição aconteceu no dia 27 de novembro de 1830, A primeira aparição aconteceu no dia 25 de novembro de 1830, de 1935, de 1935, de 1935, de 1935, de 1935, de 1935, de 1936, de 1935, de 1937, de 1936, de 1935, de 1936, de 1936, de 1936, de 1936, de 2039, de 2036, de 1937, de 2036. Um véu branco desce até a barra, até a barra de sua de seu vestido seus pés estão apoiados sobre a a metade de um globo e esmagando a cabeça uma sepente suas mãos estão em reguidas reguidas a altura da do peito e a segura um globo de ouro com uma cruz em cima seus olhos estão voltados para o céu nossa senhora apareceu mostrando-nos todos os anéis incrustados de belíssimas pedras preciosas lançando raios lançando raios todas todos os lados cada qual mais belo que o outro ó maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós logo após formou-se em torno da virgem um quadro um quadro oval no alto na qual estavam escritos em latim de com letras de ouro ó maria concebida sem pecado original rogai por nós que recorremos a vós esta foi a prova do céu de que nossa senhora imaculada concebida e concebida sem pecado original a medalha milagrosa a virgem mandou que fizessem cunhados medalhas conforme as visões concedidas a santa catarina a devoção a nossa senhora das graças e a medalha milagrosa medalha milagrosa como ficou popular conhecida conhecida entre os povos espalhou-se rapidamente bem como os milagres e prodígios conforme prometeu a virgem maria aqueles que usarem a devoltamente a sua medalha todos os que a usarem trazendo a ao pescoço receberão grandes graças como a aparição ou com a aprovação eclesiástica as medalhas foram confeccionadas e distribuídas inicialmente na França e mais tarde pelo mundo todo verso da medalha após algum instante o quadro se vira sobre o reflexo catarina vê as letras M com uma cruz sobre posta a embaixo dois corações o da esquerda cercado de espinho é o da direita tras passado por uma espada doze estrelas distribuídas em forma oval rec secam esses conjuntos a terceira aparição em dezembro de 1830 a Virgem Maria aparece pela terceira vez apresentando a santa catarina os mesmos raios luminosos dessa vez junto ao ao da penáculo e ele confirma a sua missão de cunhar a medalha nossa senhora das graças é invocada em todo o mundo o dólima desde o ano de 1830 a invocação ó maculada da conceição sem ó Maria concebida de ser pecado rogai por nós que recorremos a voz é pronunciada várias vezes por cristãos no mundo todo em 8 de dezembro de 1853 Pio IX proclama o dogma da Imaculada Conceição a festa é mil em 1894 Papa Leão 13 Papa Leão 13 concede a todos as dioceses da França festa na manifestação da Virgem Imaculada chamada de Medalha Milagrosa a ser celebrada no dia 27 de novembro em junho de 1897 Papa Leão 13 por meio de seu legado coroou solen solenemente a imagem da Medalha Milagrosa a devoção a devoção a Nossa Senhora das Graças é a Medalha Milagrosa esta presente no mundo inteiro devido a propagação da devoção realizada pelos Padres Lazaristas pelas filhas da caridade e por toda a família Vicentina Oração de Nossa Senhora das Graças em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém Sim ó Virgem Santa não esqueceis as tristezas dessa terra lançai um olhar de de vontade ao que estão no sofrimento aos que não cessam de povoar o cálice das armaguras da vida tende piedade dos que se amam e que estão separados pela discórdia pela doença pelo cá sério exílio ou morte tem de piedade dos que choram dos que suplicam e dai todos o conforto a esperança e a paz atendei pois a minha humilde súplica alcançai-me as graças que agora fervorosamente vos peço por intermédio de vossa santa medalha milagrosa amém minha oração ó mãe querida nos cuide e nos proteja das doenças da violência da miséria física espiritual sede nossa senhora em tudo o que temos e somos porque a ti confiamos confiamos a nossa vida sabendo que de ti não somos desenspicionados mas sempre vistos como filhos queridos amém nossa senhora das graças rogai por nós em nome do pai do filho do espírito santo amém que Deus abençoe a todos e salve Maria rece por mim e não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal evangelizar é preciso continue evangelizando e vendo os próximos vídeos desse canal que Deus abençoe te guarde e te ilumine tchau pessoal até a próxima